Olá, gostei de fazer mais um vídeo, mais um arranque de Conquest, estou jogando de Anubis no mid. Não sei porque peguei Anubis no mid, mas deu vontade de jogar com ele, porque ele foi bufado nesse ultimo patch. Então vamos lá. Vamos esperar carregar, quem falta é o Shivalta, o que ele carrega, porque ele é do meu time, se fosse um inimigo foda-se. Se bem que a APR também não carregou ainda, né? Então, vamos esperar. Eu acho que eu não sei qual é a Anubis no mid, mas... Qual é esse aqui? Que merda Smite, como assim? Pra limpar a lane é melhor pra um... Pra limpar o buff... É melhor pra três. Ah, que ele colocou como... Sup ADC e o jogo deixou ele de... Django. Diga 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 D Puxa a porta! Puxa a porta! Obrigado. Você pode colocar 3 aqui e sair andando. A 1 você tem que ficar aqui, né? Que você não consegue andar com a 1 dele. Mas quem me der, Azurig, filho da puta! Puxa a porta na minha cabeça. Achei que eu nem ia pegar 2 não nessa bolseda. Caraca, o dano anúncio é muito longo, né velho? 500 segundos nessa bolseda desfio? Ah! Eu já sabe muita mana que eu estou de... Eu não estou com o inicial, né? Então eu não tenho o sustain de mana que o inicial dá. Ah! Eu também peguei anúncio porque ele é bom contra o Pelé. Ele... Ele não toma knock-up e tal e... Ainda está feito isso daí, sinceramente, eu acho. Tomara que o Aranxian pegue os próximos Totens. Porque o cara é muito bem pesado dentro do Totens. Muito bom para ocupar essa ability que eu estou fazendo. Eles não morrem, não. Em vez dela gankar, ela deveria ter ido para o speed da outra, eu acho. Ah, talvez eles pegam um kill ali, não sei. Ah, ele pegou o kill. Ele usou 10 pelo jeito. Olha, bomba caralho. Eu acho que você não faz nada lá mesmo. Ele é tipo, saindo do mid e ele não tem ult. Fazendo ser ult gankando, não faz muita coisa. Pelo jeito o Verona vai pegar o próximo Toten, então... Ops, pegando o PS1. Agora que a A1 da nuvem, tipo, A2 dele dá o stun de 1.6 nível 1. Que era o stun do nível 3, eu acho. Não precisa ocupar minha A2 no lugar da minha A1. Posso ocupar minha A1. Beber meu suquinho aqui. Ah, que ruim. Acabei de clavadente agora. Sabe quando você bebe um suco de laranja e clavadente? Como o fio da puta está indo para a minha vida inteira? Por que você não vai precisar do speed, seu vagabundo? É óbvio que vocês estão aqui também, né? É meio óbvio que vocês vão tomar gank, né velho? Pelo amor de Deus. Retreat! 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 Split! Eu errei... Eu errei meu stun, né? Tá um... Eu meio que me auto-trolei ali. Split sab. Eu peguei um ativo de gratis. Os cara vai dar proxy aqui e acha ruim de eu não dar minha. Mano, vocês estão avançados. É óbvio que vocês vão tomar gank. Vocês são retardados e tal? Eu não quero ficar muito perto de cérebros não, porque eu não tenho bits. Eu não sei se minha A1. Minha A1 acho que não contei, era útil. Tipo, eu fico mudando ao cabo, mas... Não sei. Ah, acho que eu não fui. Eu fico parado, né? Na verdade. Eu preciso entrar livre na minha frente por causa disso. Oh! Nice job. Quase que eu me fodi, viado. Mas o problema é que eu usei a A1, né? Agora é o próximo Kraken e eu sou morto. Oh! Oh! Só não leva a A1 embora não? Por favor, deixa eu ir para trás. Deixa eu ir para trás. Deixa eu ir. Oh! Oh! Antes que esse cara venha reclamar. Mano, quando você avança e toma gank, não é culpa do Mia, não é culpa de ninguém. É culpa sua, seu idiota. Eu estou falando para todo mundo em geral, idiota. Não estou falando desse cara em específico. Cuidado com você tomar um Kraken. Tipo, você não está lá, viado. Eu vou recuar. Não vou recuar, não vou recuar. Não sei se ele cracou, se ele não cracou. Mas o KPD é a moeda inteira ali. Hihihihi! Ah, não, é difícil. Ai, ai Pelé, ai Pelé, ai Pelé. Não tem mais skill. Você vai agradecer-me! O inimigo ultimado está caindo! Eu faço botinha de CD ou bota de penha? Acho que eu vou fazer botinha de CD Não sei Boa, ela cobrou ele lá. Eu não peguei assistência, infelizmente Deixa eu fazer aqui Eu vou discordar por causa da mana que ela dá Dá o mesmo poder, 5x5 Só perco 10 de pen, mas eu tenho minha passiva que tira pressão dos caras Eu vou fazer Spear, então acho que não vou precisar de tanta defesa assim E agora, se eu chegar à noite, eu posso vender a bota e comprar meio que left shield Seguir foi nerf, seguir foi bucal dessa patch O inimigo ultimado está chegando. Retreat! Retreat! Esse é o bruxo, ela está na solo, o otwat? A dor está apanhando ainda Ela é bem doce também né Trouxa! Trouxa! Ai, o ardei em cima da Wardson, filho. Oh, fuck! Nice! Tá rápido, hein, filho? Uh! Se pegar, morreu. Se você não tiver ult, ele mata. Ah, ele não ultou. Tá muito low life, velho. Eu acho que foi o beats dele. Ah, foi. Foi o beats do Serum. Retreat! Você vai me agradecer. Veja o meu poder cosmic. Veja o meu poder cosmic. Veja o meu poder cosmic. Veja o meu poder. Não interrompe minha 1. Tipo, ninguém vai interromper. A 1 dos cérebros interrompe. A ult da Bellona. Mas tipo, nada que seja muito grave. Tipo, um silence. É, matou um cara pelo menos, né? Morreu, mas matou um. Se morrer, mas morrer tirando, tá o Orphan ainda. Sem a Aérea, você tem que tomar cuidado. Se eu pegar vocês também tava morto. Será que chato desse Danuz? Será que já vai morrer, velho? Tá por aqui, eu acho, o Serum. Ou não. Vou botar aquele Red de novo. Avisei, porra! É pra cancelar? Não é pra cancelar. Falou cancel that, porra! Veja o meu poder cosmic. Veja o meu poder cosmic. O inimigo perdendo os inimigos da esquerda e a esquerda. É que sem a visão, mano. Sem a visão é muito troll pra gente fazer a voa hoje. Fazer o blink aqui. Eu acho que não seja beijo, só tem a ult do Cerberus. É só uma vez de chance dele. Se eu conseguir. Você vai ficar muito rápido com isso daqui. Mas esse aqui é muito caro, não sei se vale a pena. De próximo eu faço gema, posso fazer cooldown. Divine não precisa. Tem só uma pedra lá que tem cura, mas acho que não precisa de divine pra ela. Ops. A pedra foi solada pra isso? Não é tão mal para um insecto. O inimigo perdendo a direita! 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 O que é a Goja agora? Ah, se ela tinha visão da gente, talvez, não sei, que ela repou do nada A gente trouxe pra ter cuidado, mas o cara ficou avançadão contra 1x2 Enemy Ultimate Doll, provavelmente é o do Poseidon Sinceramente vou fazer o Typhoon's Fang, que foi buffado esse patch, então quero fazer o teste O negócio é ficar safe quando estiver com os cérebros próximos Mas ele está até no nível baixo, que se ele vier em mim eu acho que eu mato ele rápido Estou com a espia fechada já Vou fechar isso daqui, fazer isso, isso, flash, talvez o... O que é o nome do que ele tem? Chama Ring, talvez? Eu ia nela, acho que tem um cebre junto Ok, enemy missing middle Um enemy have been slain Nada a fazer mano, que chato Você foi inocente, hein? Hummm, a salão dele pegou em mim, passou bem do lado, acho que não ia pegar, talvez eles matassem ele? Esse não é muito kill pra ele, velho, tá com 3 kills do desgraça. Me fudeu, cheirou a alta sem dash. Tá morto? Você usa quanto? Mas não tem objetivo pra eles fazerem, né? Não tem gold, não tem pyro... Tem que correr pra ele levar na direita, mas acho que não dá nada. Por que que ele botou nele? O que é que ele botou nele? O que é que ele botou nele? Qual custo de desrault? O que é que ele botou nele? O que é que ele botou nele? Fazer isso aqui, aí depois isso aqui, depois... Cronos? O que é que eu gosto de cronos? Envergonhado, cuidado! Envergonhado na esquerda! Ah, por exemplo, 18 mano, o cara tá ferramando tudo! Deve estar abandonado o jogo todo do cara Vou só fechar meu item, isso aqui é importante Isso aqui dá quantos? 60 para 80 Eu ganhei um doble de atir... Que TP foi esse? WTF? Cadê o TP? Mó aleatório aqui Westpac é esse? O skin que é que ela tá usando? É diferente Westpac Eles nem sabem que isso existe Que treta é essa aqui gigantesca, mano Queima, filho da puta Pode tentar fazer isso aqui, mas não é só treinar os dois? Pode tentar fazer isso Será que vai demorar Esperando que vai ter dois, não é o maior preço disso Eu não sei porque essa dor fica tão avançada toda vez, velho Toda hora eles vão faltando nessa área aqui em vez de ficar na nossa vida Tem voz de bloco nele sem querer Vou pegar meu head antes que esse ar Eu soube que o Shibaba tá top de dano, né? Mas ele tá se matando toda hora Ele tá dando dano, ele tá morrendo então Melhor eu ficar com o head Muito raula essa porra, velho Como que alcança o maior desgaste dessa? Ultimate está abaixo! No meu caminho! Ah, boa da gente! Mas dei muito dano em todo mundo Eu fiquei que segui a caldeira e era muito longe Naquele head Naquele head A gente matou o Poseidon, né? Foi a Aegis e Poseidon Opa! Tem um Tornos lá O foda é que o Cebras e o Countdown tá cedo Não fosse por ele ter igualado bem mais ali naquela fight A gente fez o Pyro, nem percebi, tava viajando aqui Como ela não tinha que ter um nível mais alto cabelão, né? Ela levou duas torres e pegou uma skin Andou 10 segundos... 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 10 segundos Não vejo por que isso vai ter vai ainda, o Shibau tá aqui, eu devido fechar minha gema Nice, recua, recua que tá bom Agora a Golba tocou minha agenda do Zoramento, assim parece muito chato o bom geminho Beleza Shibau, vai tomar um gankzão do Poseidon a 500km por hora Não, o Witcher aqui em Sides, tá, gostar em mim fica arriscado Ele é cheiroada minha outra, que é o som? Salve-se quem puder, a gente fez o fire, só que eles vão levar tudo, só para o círculo O que aconteceu com a espelha da face tão feia? Como que a porra da pereça é ao vivo? O que aconteceu com a espelha da face? O que aconteceu com a espelha da face? O X-Ball não morreu, né? Ele está com o Fire Junt ainda. Podia mostrar quando os cara tem... Mano, o HUD do Smash pode ser bem melhor. Mostrar um monte de coisa. Mostrar o tempo do ativo dos seus aliados, mostrar qual bug o cara tem no corpo. O inimigo encontrado! Olha a merda acontecendo aqui, o R&D não está aqui. Tem uma Pelé aqui. Filho da puta, esse servidor me stunou, não é um. O Erlang estava longe pra caralho, eu sei que tinha essa faixa antes que daria dado bom, mas essa faixa foi idiota de qualquer jeito. Morreu os carries tudo. Ele tem, torne-se. Caralho, está forte-bound? Aqui é quadro Erlang Shen. Se ele tivesse vindo antes, seria... Esse triple com o time junto, né? Mas tudo bem. Entra a bolha. Quem me livre, mas Deus me bela. Não tem anti-healing lá não, mano. Estou curando pra caralho. Só tem anti-healing dos servos que é chato, né? Porque ele rouba 40%, 50%, não sei o que. Só no cantinho ali, eu dei um maior dano com meus lasers. Se ele deixar o Red Família é muito nude. As pessoas precisam de 50 de gold só. Ah, tem isso aqui pra vender ainda? Quem vai deixar, né? Porque eu deixei a bolha antiga, não tem problema em roubar isso. Agora eles esperaram pra vender a bota e comprar o tarro. Já repito a mágica, mano. Será que ele é louco? É louco! Contaço de gold agora? 7, 8, 7, 49. Eu ia perder duas T2, mano. Estou perderam só uma T2 aqui agora. Tirar a bolha dele é vod. Agora vai ter anti-healing. Vou dar uma curinha aqui, por que não? Ficar full life de leve. Anubis é difícil. E acho que o Hellstone. Eu quase morri por causa disso... É da tanque? E atunciado todo. Mano, sem shibau aqui mesmo? Ultimate está atcedendo! Ok. Enfim! 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 LASER!!! Ai Cerberus! A minha cura! É muita cura, velho! Essa parte inteira tava sem ult. Ah, ela inteira não, ela escultou agora. Tinha ultado no possidão antes. Ela usou Bidz, né? Ela usou Bidz essa parte, não sei se foi o... Ah não, foi a Medusa. Foi a Biduza. Fala que já nasceu todo mundo, né? Eu não sei. Tchau. Não sei se ela tem torne Não consigo fechar parte dos 2k ainda de move speed e ficar simbola que a gente vai fazer Ah, ele deve ter roubado meu head essas buscas crassas Mas aqui a próxima wave de fogo vai ser uma wave por favor Vou botar mais um do que devia Tahut e poção de 200k Agora filho, se tiver alguém no meu caminho essa pessoa vai sumir com metade da vida Ah, pode acabar o meu head, se tivesse head aqui, meu deus, eu estava com 800 de uma hora ou mais Acho que é muito bem isso aqui de ser 9000 segundos, devia ser tipo, não devia ter segundo, devia ser só o ícone, mostrando o que você está acontecendo agora com isso aqui pra sempre Ah 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 O que é isso? 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 Você vai do que é isso? O que é isso? Não, mas a gente pode puxar a torre, né? Poseidon e Tissóro no Chibauzinho Pode se tiver butebol, na raiva ele tá muito crítico já Só porque ele foi lá pra direita, mas tudo bem, os caras pausaram Nossa, 9 horas dentro do trono, já são 11 Deuze me livre. Os caras dispararam, o cara voltou Uh, quase, hein? Nossa, eu não fujo desse cara não Eu não vi como que ele sumiu tanto o Erdlange Red, estou com 700 potes, potes de dano vou estar com 766, agora falta só o Fire Giant, vou estar com meu poder máximo Talvez eu não precise dessa gema, possa fazer alguma outra coisa se eu quiser Visidium, que está agora fazendo mais F-Shield, está com Divine, Brawler, F-Shield Lens A gente acaba tendo esse jogo ainda, meu Deus Toda hora alguém toma um pick-off Eu conheço o passado, o presente e o futuro É o outro mesmo, minha última volta é rapidão mesmo Ataque a esquerda Fenix Ok Ok Enemis em direita Enemis em direita Enemis em direita Ok Ok Enemis em direita Enemis em direita Enemis em direita Ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os meninos da esquerda vão estar puxando lá? A direita é mais longe da esquerda possível. Tá muito mais longe da direita do mid, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tem sido uma das malo de novo. Tchau, tchau. E procedão O Jaime Finalmente Dá like se quer no canal, até o próximo vídeo Tá aí, cheirar os inscritos Nossa senhora que ele tá no 500 dando por hit básico Até o próximo vídeo, falou!